Pessoal, vou apresentar para vocês essa joinha aqui, que é uma curvadeira de tubo hidráulica da FEVA. Essa maquininha aqui, pessoal, ela é toda automática, com produtividade violenta. Está aqui toda a parte elétrica dela, toda funcionando. A máquina trabalha com pedaleira. Ela tem um motor de quatro CVs e a capacidade dela é até uma polegada e meia em tubo redondo e com parede de dois milímetros. Então, pessoal, é uma máquina muito potente. É da marca FEVA, Ferdinand Waders. É a melhor máquina que tem no mercado. E essa maquininha aqui, pessoal, ela acompanha todo esse ferramental aqui. Aqui, ó, são todas as matrizes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove matrizes de todas as medidas. Tem mais essas longarinas que compõem as matrizes e essas castanhas. Tudo isso pertence à máquina. A máquina está toda pintadinha, toda arrumada, a parte elétrica, toda revisada. Vou mostrar para vocês, pessoal, o funcionamento dela. Que é bem simples de operar. Basta a gente apertar esse pedalzinho aqui, ó. E a maquininha já começa a produzir. Olha aí que joia. Segurando o pedal, ele vai repetindo. E quando a gente solta, ela vai e volta para a mesma posição. Então, está aqui, ó. Uma maquininha econômica, prática, rápida, muito comercial. Aqui navega máquinas. Tem todas essas ferramentas aqui, que são os encostos da máquina, né, para fazer regulagem de dobra. Uma máquina bem completa. Aqui são os pegas dela, traiçamento. Toda hidráulica com motor de quatro CVs. Máquina moderna, produtiva e rápida. Silenciosa. Está aí, ó. Só que navega.